Oi meu povo, tudo bem, hein? Bora testar produtos. Tenho aqui pra testar, ó, nova esponja da Bruna Tavares, que é um esponjão de... diga-se de passagem. E também lançamentos de Eudora, então tenho a base, tenho a máscara, blush, batom e essa preciosidade em formato de paleta. Olha que linda. Tudo isso no vídeo de hoje. Espero muito que você goste desse vídeo. Já clica no gostei, comenta aqui embaixo também pra eu saber se você gosta de vídeo testando, né, lançamentos aqui no canal. Se inscreva aqui embaixo no canal também, se por acaso você não for inscrita. E é isso, chega de falar, bora pro vídeo. Já estou aqui com a minha pele hidratada pra gente já ir direto para a base, que é Eudora, gente, foi maravilhosa. Eles me enviaram aquele super kit, aquela caixa misteriosa, que na hora eu já descobri que era Eudora, só pela identidade visual mesmo, assim, da marca, mesmo estando sem nome, que tava tudo isso aqui vedado, né, e tal, mas ali eu já sabia o que que era. Porém, as três cores de base que vieram no kit, todas muito clarinhas. Eu comentei isso nos stories, eles viram e me enviaram mais três cores. Vê se eu aguento. Só que eu tô achando que a minha cor seria a 50 ou 55, porque pelo que eu tô vendo, tá bem parecida com as outras bases das linhas de Eudora, sabe? Porém, a mais escura que eles me enviaram foi a 45, e eu tô achando que ela ainda vai ficar clarinha, mas eu acredito que eu pelo menos consigo usar aqui com vocês, ó. Essa daqui é a 45, e a anterior dessa que eles me enviaram foi a 35, porque ela parece, ó, é bem mais clara, né? Vou tentar só a 45, que tem uma diferencinha ali do subtom, mas beleza. Que base é essa, querida Jéssica? É a Skin Control, que tem ácido hialurônico e chá verde, promete 16 horas de controle de oleosidade. Então é uma base mais sequinha, uma base boa pra pele mista oleosa, quer dizer, a proposta dela é essa, né? Uma base boa, mas a proposta seria realmente uma base pra pele mista oleosa, por ter essas características. Tô aplicando aqui algumas gotinhas, tá vendo que só daqui já dá pra reparar que tá um pouquinho clara? Mas vamos ignorar esse fato, hum, e vou experimentar também testar a esponja, que é a Soft Blender, da Bruna Tavares. E, gente, ela veio nessa caixinha, e olha o tamanho que ela tá agora. Olha isso aqui, eu umedeci ela antes de, né, começar o vídeo, e olha como ela tá fofa. Ela é uma esponja bem porosinha, tem esse formato aqui, ó, triangular. Estou lendo aqui atrás, e ela fala que é uma esponja multifuncional, como qualquer outra esponja, né? Que você pode usar pra base, corretivo, blush, enfim, pro que você quiser, inclusive, pra pó. E fala que ela expande de tamanho, que dobra de tamanho quando umedecida. E realmente, minha filha, porque olha o tamanho que tá esse negócio. E aí fala que essa partezinha aqui, ó, que é tipo um triângulozinho, tá vendo? Diz que pode ser usada para contorno, para área dos olhos, do nariz também, e áreas pequenas. Isso é a parte maior, indicada para o restante do rosto. Eu vou usar essa partezinha pra começar aqui a aplicação, eu esqueci que essa base é mate, tô aqui conversando. Ah, meu Deus do céu, ela já tá secando, né, um pouquinho. Ai, gente, eu tô com rinite, meu nariz tá até um pouquinho vermelho, tá vendo? E aí, o que acontece? Eu bato no meu nariz, meu nariz fica mais sensível. Quando eu bati aqui agora, me deu uma vontade de coçar. Ela é uma esponja bem grandona, o que dá uma facilitada na aplicação, mas assim, nessa parte aqui, nessa região, você tem que vir com um pouco mais de cuidado, então pegar essa parte, né, desse triangular aqui, porque senão ela é grande até demais. A base chocada, que ela é bem, bem, bem sequinha, olha isso. Eu vou pegar mais um pouquinho pra aplicar, principalmente na região central, mas acredito que daqui você já consiga reparar um pouco na cobertura dela, ó, uma cobertura boa. Ela não diz nada de cobertura, né, mas eu senti uma cobertura média. E o que dá pra perceber é que você consegue dar uma construída nessa cobertura. Deixar um pouco mais leve, um pouco média, ó, aqui, acho que teria que ser assim mesmo. A base, ela tá um tiquinho mais clara, mas eu vou conseguir usar e até testar. Talvez a minha cor realmente tenha que ser a 50, que acredito que seja o próximo tom, que essa tá percebendo que tá quase do tom, acredito que daí você fale assim, hum, tá do teu tom, mas eu olhando aqui pessoalmente, eu consigo reparar essa pequena diferença. Até porque a base, quando tá um pouquinho mais clara, pra você finalizar tua pele e ela ficar muito mais clara é muito fácil, né? A gente sabe disso. Então, ela teria que ser um pouquinho só aqui mais escura. Mas daqui você já consegue reparar como que é uma base que fica sequinha. Já está quase seca na minha pele. Deixou até um acabamento, assim, aveludado. É um mate, mas que ela não tira totalmente o vício da minha pele, ó. Você consegue ainda ver um pouquinho no vício da pele, mas ela fica realmente bem matificada, tá? Eu tô vendo aqui, ela tá secando até cada vez mais e tá matificando cada vez mais. Só que já tá dando uma leve marcadinha aqui, ó, no meu bigodinho. Isso que eu acabei de aplicar. Talvez eu tivesse que dar uma reforçada na hidratação pra aplicar ela, porque realmente ela é bem sequinha. Bem sequinha. Acredito aí que quem tem a pele mista ou pele oleosa, então, principalmente, vai gostar bastante. Se a sua pele for normal a seca, principalmente se for seca, foge. Foge dessa base, tá? Porque é uma base mate. Você não tem que ir pra uma base dessa mesmo. Corretivo eu vou usar aqui. O corretivo da Dior. Hum, que chique! Já saiu rios dele. Não consegui colocar aqui nos shorts, porque ficou mais de um minuto. Esse é o Forever Skin, na cor 4N. Ele é um corretivo um pouco mais hidratante. Esse tom ficou bom pro meu tom de pele, então vai ficar uma cor mais próxima, né, aqui do meu tom. Não vai iluminar. Ele tem essa esponja tão gostosa, macia, sabe? Com bastante cerda. E aí, pra aplicar ele, eu vou tentar aplicar com essa ponta aqui. Será que eu vou? Vou conseguir. Será? Hum, não gostei muito disso, não. Sei lá. Eu achei que dessa forma, eu não consigo ter muita precisão no que eu tô fazendo. Tá uma coisa, assim, meio aleatória. Deixa eu tentar com essa parte aqui, ó. Não. Ó, a esponja, umedecida. Pra aplicar o corretivo, eu já não amei, tá? Pra aplicar a base, foi ótima. Mas pra aplicar o corretivo, eu tive dificuldade. Meu Deus, deixa eu tentar aqui. Eu tô tendo que amassar um pouquinho a esponja. Geralmente, eu já faço isso mesmo, né? De amassar um pouquinho a esponja pra caber aqui um pouco melhor. Mas, ela é tão grande que até amassando, parece que pega um pedaço maior. Parece não, né? Óbvio, ela pega um pedaço maior, realmente. Mas eu tô... Não sei, tive dificuldade. Não gostei muito. Pra aplicar o corretivo específico. E com ela úmida, é importante falar, né? Nossa, gente. Curti muito, não. Sabe o que tá aparecendo, até? Que tirou um pouco o corretivo em si. Ele tem uma boa cobertura, mas assim, eu ainda tô vendo minha olheira. Sei lá por quê. Tudo bem, que hoje também tô com uma olheira, né? Um pouquinho maior, por conta da rinite. Mas, não era pra ter acontecido isso. Peguei aqui a esponjinha aquela que eu amo. Ai, é até esquisito, Ju. Tu pega aquela super esponja, pega essa esponjinha aqui da Mari Saad. Você até estranha na hora de pegar. Essa aqui é uma esponja específica mesmo, né? Pra olheira. E eu gosto muito dela. Inclusive, a porosidade das duas são bem parecidas, viu? Bem parecidas. Essa aqui, encaixa melhor. Ok, que ela é menor, mas... Pra você entender. Ok. Agora sim, consegui passar o corretivo decentemente. Vamos então? Nem sei. Por que que eu nem sei? Tem esse blush aqui que eu quero muito experimentar ele. Tá sim com essa embalagem, porque como eu disse, eu recebi aquela caixa misteriosa. E tinha um negócio aqui. E aí eu tirei esse adesivo que tinha em cima, que era pra gente não ver qual era a marca. E nisso saiu a logozinha que tava aqui, entendeu? Que coisa, não? Mas, esse aqui é o Blush em pó Peach Bellini. Que, quando eu olhei pra ele, eu falei, hum, parece o orgasm da Nars. A proposta até parece, mas... Eu não sei no rosto, mas olhando assim, eu até mostrei pra vocês nos stories que não, não é tão igual assim. Muda um pouquinho o tom. O da Nars também é um pouco mais brilhoso. Mas eu tô com medo de ficar muito clarinho pro tom da minha pele. Porém, também temos aqui essa paleta, que é a paleta multifuncional. E aqui, essa paleta que parece a paleta da Disney, tem aqui, ó, blush, contorno e iluminador. Gente, que lindo isso aqui, né? Olha que lindo. Essas flores aqui desenhadas. Maravilhoso. Então, assim, vou tentar primeiro aplicar esse blush. Caso não role, a gente aplique o outro. A gente aplique, a gente aplica o outro. Esse também é todo trabalhadinho. Que lindo, né? Pegar, tirar um pouco do excesso e vim aqui, aplicando. Ó, já tô vindo aqui pegando a terceira vez, porque ele é bem clarinho. Quarta vez. Pra ele ficar uma corzinha. Assim. Não acinzentou. Tô conseguindo ver aqui o blush, ó, tô conseguindo reparar. Tem aqui uma corzinha. Tem bastante brilho, um brilho dourado, inclusive, ó. Ele é bonito. Gostei. Mas, no meu tom de pele, ele ficou um pouco mais suave, né? Ó, o que você acha? Ficou bem suavezinho. Pro dia a dia, eu acho que vai até ser legal. Porque aí, ó, aplica só ele. Não precisa aplicar nem iluminador, se você não quiser. Porque ele já tem bastante brilho. Eu só precisei, né, pegar mais produto. Vai vir realmente adicionando, pigmentando ele. Se você for mais clarinha, talvez você não tenha, né, essa necessidade. Olha só, como ficou bonitinho. O que você achou? Vai me contando aí, hein? Vou pegar agora esse daqui, tá? Eu vou passar ele por cima. Ele tem brilho? Acho que não. Acho que ele é opaco, mate. Pegar um pouquinho e aplicar aqui, ó. Só um pouquinho dele já traz um arzinho a mais pra maçã. Tá reparando isso? Aqui também. E fica com esse brilhinho. É interessante esse brilhinho do outro, do blush, unitário. Porque é um brilho que não tá evidenciando tanto assim os meus poros. É o que eu sempre falo, eu gosto de falar. Qualquer brilho vai dar uma evidenciada nos poros, na textura da sua pele. Fato. Mas alguns evidenciam mais do que o outro. E esse daqui tá bem ok. Bem ok. É um brilho fininho. Gostei. E agora vou pegar esse aqui do meio, que eles falam como blush. Mas eu usaria aqui para contorno. Clicando aqui, ó. Olha, bem pigmentado, hein. Me surpreendeu. Bem pigmentado. Me surpreendeu assim, porque aquele tom, né. Uh, meu Deus. Eu não sabia como que iria pigmentar no meu tom. Mas pigmentou bem. Então aqui na testa também. Hum, curti. Esses produtos da Eudora já estão à venda. Vou deixar o link aqui embaixo. Que aí você consegue ver, comprar, enfim. Gente, essa base, ela é bem sequinha, tá? Ó, tá marcando cada vez mais aqui. Mas aquele negócio. Talvez se eu tivesse dado uma potencializada na hidratação. Isso não acontecesse. Porque minha pele é mista. Só lembrando aqui, minha pele é mista. Então, pode ser que eu vá gostar bastante dessa base no meu dia a dia. Mas já sei que eu preciso, preciso que essa obra pare. Preciso dar uma reforçada nessa hidratação. Estou muito curiosa para esse iluminado. Gente, isso aqui. Olha, ai que macio. Olha isso aqui. Aham. Ele tem partículas de brilho. Mas vamos ver juntas. Como que vai ser? Ai, que lindo, gente. Ai, eu pensei que ele fosse ficar mais estourado. Deixa eu pegar mais. Ai, eu peguei com menos potência. Agora veio, hein? Ó. Uh, que lindo. Olha aqui, ó. Ele é bem espelhadinho. Lindo, hein? Lindo, lindo, lindo. Passar um pouco aqui para dar um pouco de brilho para cá, que está bem mate essa pele. Agora, preciso selar tudo isso. Eu até peguei o pó da Bruna Tavares. Eu ia tentar selar a pele com ela. Mas eu acho que ela vai pegar, ó. Consegue reparar? Que ela vai pegar muita, muita região. E é uma coisa que eu não gostaria. Até aqui, ó. Eu não gostei muito dessa parte para cá. Mas eu tenho essa impressão, ó. Quando eu for aplicar aqui, vai acabar pegando muito aqui também. Que não é a intenção, né? Então, eu trouxe outra esponja. Trouxe. Peguei aqui, ó. Essa esponja da Visela, que é aquela que eu estou apaixonada. Peguei o pó da Bruna, na cor médio. Vou olhar lá para cima. Esse corretivo, se você não viu o Rios, só te conto que ele é hidratante, como eu disse. Então, como ele é hidratante, ele não fica mate, ele dá aquela acumulada. Então, ele vai entrar nas suas linhas. Então, é necessário, é importantíssimo você fazer esse passo. Que é sempre importante, na verdade. Mas, principalmente, com o corretivo hidratante. Que é olhar para cima para esticar bem essa região aqui, ó. E tirar toda a marcação. Mas, ele não marca a pele. Ele só, realmente, acumula porque ele é hidratante. Então, ele está ali se mexendo. Diferente do mate, que fica estático ali, entendeu? Peguei aqui um pouco do pó para aplicar. Eu nem vou aplicar muito, gente. Porque essa pele já está bem seca, entendeu? Então, eu posso deixar uma coisa meio esquisita. Aplicar só um pouquinho aqui. Mas, assim, está reparando que é pouquinho mesmo, tá? E aí, eu vou esticar também essa região aqui, ó. Tentar tirar bem a marcação. E aplicar um pouco de pó aqui, para ver se marca um pouco menos. Para dar aquela selada mesmo, sabe? Na base. Gente, aqui e aqui está quase a mesma coisa. Onde eu apliquei pó e onde eu não apliquei. Entende? Está praticamente a mesma textura. Só para você ter noção de como essa base é sequinha. Necessidade mil de aplicar uma bruma. Peguei a da... Linda Tavares. Linda Secret. Dei aqui uma preenchida na sobrancelha. Vamos para os olhos. Mas, antes, deixa eu pegar... Gente, olha isso que linda. Deixa eu pegar aqui algumas sombras. Ai, super macia. Essa aqui eu estou super curiosa, ó. Dourado. Rosa com dourado. Gente, que maciez. Que maciez. Olha isso aqui. Caraca. Muita pigmentação. Muito brilho. Bizarramente brilhosa. Olha. Posso falar? Perde nada para ir cortado. Quer dizer, até agora, né? A gente não sabe quanta duração, como que vai ficar nos olhos, né? Que, às vezes, aqui é ótimo. Quando coloca nos olhos, passa longe. Mas, essas duas aqui com brilho... Olha isso aqui, gente. E, assim, eu só coloquei o dedinho. Eu não cheguei e taquei meu dedo. Olha isso. Essa aqui é lindíssima. Acho que vai ser ela que eu vou usar, inclusive. Agora, vamos ver as mates. Porque pigmentar sombra com brilho é fácil. E as mates? É. Nossa, super macia também. E você olhando, passa uma coisa, assim, aveludada. Oh! Misericórdia! Olha! Será que no rosto? No rosto. No olho também vai ficar assim. Nossa, parece. Olha isso. Mas, agora, esses últimos dois tons. E, tcharam! Meu Deus, gente. Meu Deus. Esse mais clarinho seria um tom de transição. O preto. Ele é preto, mas sei lá se é tão preto. Não, ele é bem pretinho, mas tem mais pretos do que ele. Mas é bem pretinho, vai. Não, olha aí. Meu Deus. Amada do céu. Olha isso aqui. Só olha. Não precisa nem falar nada. Só sente. Deixa eu botar a flecha. Com flecha. Gente. Gente. Misericórdia. Eu tô passada, chocada. Isso aqui é uma preciosidade em forma de palheta. Nem sei o que te dizer. Ok, ok. Ok, ok. Ó, como aqui tá mais da base e a base é muito mate, eu vou pegar só um pouco desse corretivo, que é hidratante, pra aplicar aqui. Porque senão vai ficar muito mate essa região aqui. Depois eu posso colocar a culpa na sombra, mas na verdade a culpa vai ser minha. Então eu apliquei só um pouquinho pra dar uma umedecida. Tô espalhando. E assim, quando eu peguei essa palheta, essa sombra aqui me chamou muito a atenção. E agora que eu apliquei, fiz o swatch, também me chamou muito a atenção. Então é ela. Essa preciosidade que eu vou aplicar aqui hoje. Vou aplicar com o dedo mesmo. Ui, que delícia. Gente, que coisa gostosa. Mas olha essa pigmentação, olha essa sombra. O que parece que o fundo dela é rosa e o brilho é dourado. Gente, que isso? Isso aqui? Quem inventou isso aqui tá de parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Meu Deus. Sombra, lindíssima. O efeito dela é linda e ao mesmo tempo parece que fica um efeito molhado. Mas não, ela não é molhada, ela não é cremosa. Mas ela dá esse brilho molhado, espelhado, sabe? Vou pegar esse. É, esse. Esse tom aqui. Esse aqui também é lindo, hein? O bruxo. Pincelzinho um pouquinho menor. Eu olhei e pensei assim, vai combinar muito com essa sombra e realmente vai. E menina, que pigmentação. Ó, primeiro eu só tô concentrando aqui. E olha isso. Não vou deixar assim, hein? Só tô primeiro concentrando realmente. Ela fica uma coisa aveludada. Olha isso. Espero que você consiga reparar por aí. Muito, muito pigmentada. Tô tirando aqui o excesso do pincel. Pra começar a esfumar isso aqui. Primeiro sem pegar sombra. E olha como ela tá esfumando perfeitamente. E sem perder a pigmentação, que é importantíssimo. É um detalhe muito importante nas sombras. Não, inclusive eu consigo esfumar só com ela. Assim, teoricamente não preciso nem de outra sombra pra esfumar. Porque ela se esfumou muito fácil. Tô só aqui aplicando um pouco mais. E voltando pra esfumar um pouquinho mais. Tô esfumando lá pra fora. Pra mim esse olho já tá a perfeição do universo. Então assim, já vou para a máscara. Que na real essa máscara, eu não tenho muita informação dela. Porque como eu disse, ela veio com um negócio aqui, né? Um adesivo. Que eu tirei, achando que ia ter mais informações. Só que acabou que saiu tudo. É a Turbo 7.0 Ultra. Diz que o pincel conta com acabamento siliconado e cerdas ultra finas. Que alcançam até os menores cílios. Ela tem esse aplicador aqui, ó. E realmente parece ser bem fininho. E aí começa assim, ó. Lá em cima parece ser menor ainda. As cerdas. E vai aumentando um pouquinho mais. Dá pra perceber também que é bem pequenininho. Continua bem pequenininho. 15 vezes mais volume. 10 vezes mais definição. 2 vezes mais alongamento. Curvatura extrema. 11 horas de duração. Com ultra resistência à água, a suor. Exercício físico intenso. Praia, piscina. Sem gruminhos. Panthenol. Meu Deus, gente. Olha. Promete tudo. Será que entrega tudo ou não entrega nada louca? Será? Vamos lá. Eu acho que não experimentei ela ainda não. Começar aqui a aplicação. Pegando, ó. Bem da raiz dos cílios até a pontinha. Nessa hora, você não pode deixar o teu olho mole. Sabe quando você fica dentro daqui, ó. Que fica essa pálpebra mole? Não. Você tem que deixar mais firme. Tanto é que eu levanto um pouco aqui assim, ó. Pra esticar bem essa região. E deixar mais firme. Porque quando você deixa aqui essa pálpebra muito mole. Você não tem essa precisão pra concentrar o produto ali. Aí você acha que a máscara é ruim. Que teus cílios, né. Não presta. Ai, que cílios pequenos. Você que não tá sabendo aplicar máscara pra cílios, bebê. Que sim, até pra aplicar máscara pra cílios. Tem os seus truques. Olha, uma camada. Senti que alongou bem. Olha só. Volume deu um pouquinho. Nada absurdo, mas alongou bastante. Peguei aqui mais um pouco. Vamos para a segunda camada. E é assim que ficou. Alongou muito os meus cílios. Deu um pouco mais de volume. Mais um volume. Um volume. Um volume controlado. Eu consegui controlar esse volume muito bem. Não tá muito volumão. Acredito que com uma terceira camada fique com mais volume. Mas eu tenho preguiça de terceira camada, gente. Eu aplico uma, duas camadas no máximo e tá tudo certo. Mas olha a diferença de um olho pro outro. Bastante, né. Aqui super acordado. E aqui uma coisa mais dormindo. Eu vou aplicar aqui também duas camadinhas. Vou pegar um pouquinho desse tom. Essa cor aqui é uma cor mais cintilante, entre aspas, normal, tá? As outras já tem uma textura, assim, diferente. Eu vou aplicar ele aqui, ó. E olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. E aí a mesma cor que eu usei em cima, mate. Ô, cachorra. Ela mexeu ali e desligou. Vou pegar essa mesma sombra e aplicar aqui embaixo. Rente aos cílios. O batom que eu tenho aqui também é da Eudora. E aí, como eu disse, aqui eu não tenho muita informação. E eu acho que se eu tirar isso daqui, eu vou ter menos ainda. Deixa eu ver. Eles vieram todos assim, ó. Com isso daqui, pra gente não ver da marca. Você entendeu? Que tristeza. É, não vou nem tirar, porque senão eu vou esquecer. De um lado diz que é o Balmy preenchedor. E do outro lado diz que é o batom mate. E o que ele fala aqui, que tem oito vezes hialurônico. Eu não tenho nem a cor dele, menina. Eu não tenho. Mas parece uma cor assim, rosinha. E pelo que eu entendi, é pra primeiro você aplicar o Balmy. E depois, o lado mate. Então, nossa, que rosão. Ai, que medo. Deixa eu tirar aqui, que tá com o Balmyzinho hidratante. Ó, ele é bem... Bem fininho. Quase uma aguinha, assim. A corzinha que ele fica. Ele tá dando uma... Refrescadinha, assim, nos meus lábios. Nossa, parece que já vai hidratando também na hora. E do outro lado, o batom mate. Que ele já parece ser mais nude. Nude rosado. Será que eu tenho que esperar, gente? Secar? Não sei. Eu não achei ele no site. É importante eu citar aqui. Eu tô sentindo meus lábios refrescantes. Mas não tá pinicando, tá? Aquela sensação de pinicamento não está acontecendo. Agora, eu quero que você me conte quais desses produtos que eu testei aqui hoje mais te impressionou. Só lembrando que aqui, ó, temos a super esponjinha. Temos a base. Essa paleta maravilhosa. Preciosidade. O blush, a máscara. E agora, por último, o batom também. Me conta se você já experimentou alguns desses produtos. O que você achou? Como que se comportou na sua pele? Lembrando que eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser conferir, né? Um pouco melhor de cada produto. Espero muito que vocês tenham gostado, meu povo. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!